A polícia militar aqui da região do Alto Acre fez a apreensão de três veículos, de três motos, recuperando três motos, essas motos que possivelmente iam passar para o lado boliviano. Vou iniciar falando de uma moto que foi recuperada na cidade de Chapuri. A polícia militar do município de Chapuri, através de uma ligação 190, conseguiu fazer a apreensão desta moto, essa moto que já estava abandonada em um matagal no município de Chapuri. Possivelmente essa moto já vinha aqui para a fronteira, para passar a fronteira e ir para o lado boliviano. E um trabalho da polícia militar conseguiu fazer a apreensão, recuperando essa moto que já foi restituída nesta segunda-feira para o seu proprietário. Agora, aqui no município de Brasileia, os policiais do 10º Batalhão conseguiu fazer a apreensão de mais duas motos. Uma moto furtada na cidade de Brasileia, outra moto furtada no município de Epitazolândia. Um trabalho da polícia militar conseguiu aí recuperar mais essas duas motocicletas, que também já estava sendo preparada para levar para a cidade boliviana. Realmente um trabalho da polícia militar impediu que essas motos passassem para o lado boliviano. e já fez aí também a restituição dos veículos para os seus proprietários. Portanto, três motos recuperadas, essas motos foram furtadas e já ia para a Bolívia. Uma no município de Chapuri e duas aqui na fronteira Brasileia e Epitazolândia. Portanto, é o trabalho da polícia militar aqui na região do Alto Acre. Com as informações da região do Alto Acre, Almei Andrade para o Balanço Geral.